Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre como evitar o desperdício de afarinhada. Eu já falei aqui em outros vídeos do canal a importância da gente dar uma alimentação variada para as nossas aves. Então é sempre bom a gente dar um pouco de mix de semente, ração estrusada, farinhada e alimentos naturais. Só que quem trabalha com farinhada, quem oferece farinhada para as aves, sabe que elas comem parte e desperdiçam parte. Isso porque a farinhada geralmente vem em flocos e aí no transporte, no manejo do saco, a farinhada vai quebrando em pequenos grãos. E aí ela vira uma farinha com flocos grãos. Aqui na minha criação eu uso a linha da CD, como vocês sabem, que é uma farinhada premium importada. E que para mim e grande parte dos criadores é a melhor que existe hoje no mercado. Tem alguns exemplos aqui de farinhadas de próprios citacídeos e a papa. Aqui no cantinho, a papa da CD, tá? E elas têm uma pequena diferençazinha entre elas para cada tipo de passo. Então, tem umas para citacídeos grandes, tem uma para peripito, uma para agapores, que tem fruta. A diferença é pequena. As minhas calopsitas pegam qualquer uma, gostam de todas, então tanto faz. Não tem só farinhada para citacídeos, tá? Tem para todos os tipos de pássaros, tem papa para todos os tipos de pássaros. Mas como eu só tenho pistacídeos aqui, eu só tenho a linha de pistacídeos aqui na criação. Com a CD, não é diferente das outras farinhadas. Com o manejo do saco, com o transporte, ela acaba gerando um farelinho pequeno e as aves não comem. As aves só comem os grãos. E aí, o que a gente faz? Porque às vezes, vamos dizer, um quarto do saco de farinhada vira grão. Dependendo de como você armazena, dependendo da quantidade de processos que aquela farinhada passou até chegar na sua casa. E aí, você desperdiçar um quarto da farinhada, para quem tem uma criação já grandinha igual a minha, é um desperdício muito grande. Então, eu criei uma maneira, e eu já vi alguns criadores também, vou lá no outras maneiras criativas, e a gente aproveitar 100% que eu vou mostrar agora para vocês. Eu estou com essa daqui de exemplo, que é a CD Allround, tá? Que ela serve para todos os tipos de pássaros, tanto pra ceiformes como pistacídeos, tá? Pronta para comer. Ela é a base de ovo, como está aqui, tá? Para quem tiver dúvida. Mas vocês podem depois dar uma olhadinha no site da CD, a composição, esse tipo de coisa com mais detalhes. Vou mostrar para vocês como é que eu passo para aproveitar 100% da farinhada e não desperdiçar nada. Vou abrir aqui o saco. É até importante esse vídeo, porque tem muita gente que relata, né? Que perde a farinhada e acaba tendo que comprar uma farinhada mais barata, que de repente não é tão boa, por causa do desperdício. E tem muita gente que nem sabe o que é uma farinhada, né? A farinhada, ela é uma farinha. Aqui, ela vem pronta de fábrica, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ela vem pronta. Vou botar meu rosto perto para poder dar uma. Tá vendo? É uma farinha. E ela pode tanto ser industrializada, que aí ela já vem balanceada, né? Por profissionais da área de alimentação dos animais. Ou elas podem ser feitas em casa, tá? Aí tem que ter um acompanhamento, ou você pode usar os alimentos naturais para fazer, né? Mas é sempre bom você ter um alimento balanceado também, tá? Acompanhando, porque quando você faz uma farinhada caseira, você está, na verdade, dando alimentos naturais. E o ideal é que você dê ração, semente, alimentos naturais e farinhada. Porque a farinhada, ela tem uma composição um pouco diferente dos alimentos que a gente dá em casa, tá? Sem contar que ela é mais seca do que, geralmente, os alimentos que a gente dá. E ela é preparada e equilibrada aí para ser usado exato. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois potes, tá? Dois potes. E uma peneira. E aí, a gente vai separar o que é grão grande do grão pequeno. Então, na peneira, a gente vai peneirando. Deixa eu até abaixar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. Na peneira, eu vou peneirando, tá? E vou separando os grãos maiores dos menores. Eu vou cortar para o vídeo não ficar grande. Não tem necessidade de vocês verem eu peneirando. Pois bem, então eu separei agora, peneirei tudo, tá? Ficou um potinho só com o pozinho e o outro potinho só com os grãos, tá? Grãos. Quanto mais você peneirar, melhor, porque você consegue separar mais os grãos do pó. Mas cuidado como é que você vai peneirar também, porque se botar uma colher, se ficar apertando, você vai esfarelando os grãos e aí vai gerando mais pó, que não é o que a gente quer, tá? Eu pesei aqui, tem 240 gramas aqui nessa embalagenzinha de all round, tá? Eu usei ela toda. E eu pesei aqui, a gente tem 1 terço de pó e 2 terços de grãos. O que significa que a cada 10 reais que você investe em farinhada, mais de 3 reais está indo para o lixo se você não reaproveitar esse pó, tá? Por isso, separe antes. Farinhada não pode ficar mais de um dia disponível para as aves. Então você colocou num dia, no dia seguinte você tem que tirar, não pode reaproveitar. Geralmente ela é a base de ovo e de produtos que estragam em contato com o ambiente, né? A gente já conversou aqui no vídeo de sementes que a ave, ela pisa em lugar sujo, ela leva água para dentro do pote de comida e acaba estragando aquela comida. E a farinhada ainda é mais sensível ainda. Então, você não pode deixar do dia para o ovo. Então não adianta querer dar o truque de, ah, não vou peneirar não, eu vou colocar toda a farinhada no pote e a ave vai comer o que sobrar, eu reaproveito. Não adianta fazer isso, tá? Isso não serve, não é indicado. Indicado é você separar antes. E aí? O grão você vai oferecer para as aves, elas vão comer. Mesmo elas comendo, vai gerar um pozinho ali que você vai descartar, tá? Mas bem menos. E o pó você vai reaproveitar. Como é que você reaproveita? Eu aqui na criação, ou eu coloco na papa, junto da papa da própria CBER, ou eu faço uma papa só desse pó dos filhotes, tá? Outra opção também, se não tiver com filhotes, é eu cozinho o ovo, faço o ovo cozido, porque elas não recusam de jeito nenhum. E eu misturo a farinha e amasso o ovo e vou misturando esse pozinho da farinhada no ovo. E elas comem o ovo com a farinha e reaproveitam 100%. Assim você não tem desperdício e você pode investir um pouquinho mais numa farinhada melhor, que vai dar um resultado melhor aí nas tuas aves, tá? Não é indicado misturar farinhada com ração estrusada e nem com semente, tá? Tem que ser tudo separadinho. E essa semana me perguntaram quantas vezes você pode oferecer para as suas aves. Não tem um limite. Você pode oferecer todo dia a farinhada, pelo menos a farinhada da CBER, você pode oferecer todo dia para as suas aves. Algumas outras pessoas também relatam que elas usam esse pozinho de farinhada aqui em outras receitas, biscoitos, ou elas fazem outras receitas com esse pó de farinhada e funciona muito bem, tá? E passam e usem, tá? Para comprar a CBER, que é parceira aqui do canal, vocês... eu vou deixar o contato na descrição do vídeo, tá? Não precisa me perguntar como é que faz para comprar a CBER, porque quando eu estou respondendo as perguntas, eu não tenho acesso a vídeo, não tenho acesso a nada, eu só tenho acesso a perguntas. Então, eu não consigo pegar link, pegar telefone, pegar nada disso. Por isso, logo aqui embaixo do vídeo, você vai clicar no gostei, se não for inscrito, você já vai clicar no se inscrever. E logo embaixo, você vai ver que tem uma descrição do vídeo, tá? Que eu digo o que vai acontecer nesse vídeo. Clica na setinha para abrir mais descrição e aí tem todos os parceiros bonitinhos lá. Tem um parceiro que está lá, CEDER, com o telefone, que você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou ligando. Ou melhor ainda, agora eu estou colocando os links do Mercado Livre deste parceiro, que é o que tem o melhor preço do mercado. Então, você clica no link do Mercado Livre, ou copia, ou procura lá no Mercado Livre. E aí, você encomenda direto pelo Mercado Livre, que é muito mais fácil, você paga direto no site, ele despacha, já chega na sua casa, tá? Lembrando que a CEDER não está em todas as cidades do Brasil, não sei nem se está em todos os estados do Brasil. É uma falhada importada exclusiva, premium. Então, ela não chegou em todos os lugares, porque o fornecedor não consegue importar muito para distribuir para o Brasil inteiro, tá? Então, ele só está localizado em grandes centros urbanos e em alguns lugares você encontra. Então, a compra é só pela internet, tá? Muita gente chega ali e fala, ah, eu encontrei CEDER na minha cidade. Não vai encontrar mesmo. A compra, ela é pela internet. Pode pedir que chega direitinho, chega bonitinho. Qualquer problema, é só entrar em contato com o site da CEDER ou com o próprio vendedor do Mercado Livre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, como reaproveitar a farinha e como não desperdiçar dinheiro. E até semana que vem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.